Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 28 de maio de 2015. Vamos então às movimentações do mercado. Nós temos aí na tela o gráfico do índice Bovespa. No pregão de ontem nós vimos o índice esboçando a reação depois de ter testado aqui a média móvel de 200, depois de ter testado a mínima dessa consolidação, que era um patamar que a gente tinha como alvo intermediário e onde poderia então aparecer pressão compradora para levar um pequeno repique, enfim, um repique nos preços. A sinalização de ontem dependia da confirmação pela superação da máxima do pregão de hoje, a máxima de ontem do pregão de hoje. Nós não tivemos isso ainda, então o mercado ainda não deu o sinal técnico para repique. Tivemos um novo pregão um pouco errático no intraday, mas ao final do dia a gente tem aqui um novo que é um ano de conotação autista, é um martelo. Ele, de novo, não é um sinal muito forte, o volume não foi significativo, ele não é vazado, a própria estrutura não é muito forte, a distância para a média móvel de 21 períodos também não é significativa. E também depende aqui de um acionamento, havendo superação da máxima do pregão de sexta-feira, a gente pode esperar alguma movimentação autista, mas não é um sinal forte. Seria mais prudente, na verdade, esperar um pequeno movimento de alta, provavelmente testando a média móvel de 21 períodos, para daí buscar sinais para entrar na venda, o que seria a favor da tendência atual. No gráfico do mini índice, nós tivemos ontem, vocês viram, um pregão um pouco complicado, o pregão não conseguiu confirmar, ou pelo menos reafirmar o rompimento da mínima do contrato, M15. Então, essa movimentação que a gente viu aqui apresentou características de rompimento falso, era importante que a gente tivesse os preços operando acima da máxima de ontem para isso se confirmar, ou até um rompimento da máxima de ontem no intraday, algum setup indicando compra no pregão de hoje, para reforçar um cenário de rompimento falso e, com isso, reforçar uma expectativa de alta pelo diário. Se não teve isso de novo, o mercado abriu um gap de baixa, consolidou, fez um movimento um pouco errático aqui, teve uma puxada para cima no candle às 10 horas e, depois, o mercado deu um sinal mais forte em direção contrária, daí sim, rompendo um primeiro movimento para baixo, que, na minha opinião, nem está tão claro, mas esse candle aqui era uma barra elefante operável, a perda dessa mínima que dava um sinal para uma entrada, não é o tipo ótimo de barra, ela tem um pouco de sombra demais, na minha opinião, mas era um trade tecnicamente aceitável. Essa barra elefante não alcançou o seu alvo, que estava aqui embaixo, e teve stop muito próximo do ponto de entrada pela média móvel de 9, e depois não ofereceu nenhum tipo de enquadramento em setup. Então, novamente, foi um pregão sem direção e sem movimentos significativos, oportunidades muito boas. Vamos ver o que o mercado nos reserva amanhã. No mercado americano, o índice Dow Jones aqui não confirmou a retomada do movimento de alta pela suspensão da máxima de ontem, nem demonstrou o afastamento, o distanciamento dessa possibilidade que poderia ocorrer se o mercado voltasse a operar e fechar mais próximo dessa região aqui. A gente ainda tem um candle de conotação de notícias, aqui ainda pode ser oportunidade de compra por correção. Essa barra mais forte de baixa, que pesava o mercado, o gráfico teve um equilíbrio, um reequilíbrio com essa barra de alta que a gente viu ontem. Mas não houve nenhuma definição, o mercado vem contraindo essa barra maior. O que realmente não pode acontecer, e que se acontecer, daí o cenário fica claro para baixo, não é que não pode acontecer, é que do ponto de vista autista, não deveria acontecer, seria o romp dentro dessa mínima aqui. No S&P 500 futuro, o cenário fica mais claro. Isso aqui tem mais uma cara de pullback. O candle de ontem foi mais significativo na alta do que o candle do Dow Jones na alta. Então é a força vendedora dessa barra que foi combatida de forma mais veemente, mais clara. O candle de hoje não superou a máxima de ontem, mas fecha muito próximo disso e com o candle de conotação autista. Isso aqui está com cara de compra, a superação da máxima seria uma compra até tecnicamente significativa na minha leitura, trabalhando com o stop abaixo desta mínima aqui. O dólar, ontem, nos ofereceu um candle de conotação baixista, que não abortava a tendência de alta iniciada com o rompimento desse topo anterior, a gente teve um pivô de alta, mas abria espaço para um movimento corretivo, talvez um pullback na cabeça do pivô, talvez um mercado indo um pouquinho mais abaixo, buscando a média móvel de 9, não muito mais abaixo, bem pouquinho mais abaixo. Tudo isso dentro de um cenário ainda autista, num cenário um pouquinho mais pesado de coerção, buscar a média móvel de 21 períodos para baixo, mas não é um gráfico que motivava muito operações na ponta vendedora. Hoje o sinal de ontem não foi acionado, a gente não teve a perda mínima de ontem, mas nós tivemos novamente a formação de um candle de conotação baixista, uma nova estrela cadente. De novo, não é um sinal forte de coerção, se a mínima de hoje for perdida no pregante de sexta-feira, que a gente poderia esperar algum movimento corretivo que teria suporte ainda aqui nos 3.119, 3.120. É bom lembrar que o contrato WDO-M15 vence amanhã, então não dá para fazer operações, amanhã nem em B3 deve ser feito no M15. A gente deve focar no WDO-M15. A movimentação é basicamente a mesma. Olhando a movimentação intradiária do WDO-M15, último dia que a gente vai olhar esse gráfico, a gente teve uma abertura em gap de alta, o mercado foi desenvolvendo um movimento de alta, não ficou claro o primeiro movimento na minha leitura, mas tecnicamente sendo bem fiel à regra do Mato Leandro, aqui foi um primeiro movimento, que chegou a uma movimentação a oferecer um ganho. Daí olhem a sacanagem, aqui ficou mais claro o cenário de primeiro movimento, houve o rompimento desse candle, esbarrando na máxima de ontem, percebe que essa sombra aqui deve ter estopado todo mundo que manteve a posição vendida ontem, e depois nós tivemos essa pancada para baixo, uma barra elefante. Uma barra elefante, nesse momento de mercado, depois de uma tentativa de rompimento, a gente ter estopado todo mundo que estava vendido, isso aqui é significativo, permitiu uma operação na ponta vendedora na perda mínima, e a projeção estava aqui em 3.156, o mercado chegou lá, mas é possível que aqui o sujeito tenha sido estopado pela média móvel de 9. Novamente, um pregão um tanto errático, ultimamente o mercado está bem chatinho. Então agora esqueçam o M15 e foquem no WDO N15. O N15 tem uma zona de resistência bem clara, em 3.220, que não foi violada, não foi nem rompida, nem violada, e o rompência região, se não dizer ali, é retomada do movimento de alta, ou melhor, a continuação do movimento de alta. O juro segue operando abaixo da LTB terciária, segue ainda respeitando a LTA do canal de alta, não há uma definição, mas está pesando, essa correção já está muito longa no tempo, para ser considerada saudável. Então, essa movidação vai favorecendo o movimento de queda, e o que poderia anular, isso seria uma barra forte, que rompesse essa LTB, e trouxesse os preços acima da média móvel de 21 períodos. Já começa a ficar bem impossível que o mercado venha a buscar o fundo aqui no finalzinho de abril, por volta de 3.190. Os principais papéis, a Vale, não fez nada de muito relevante, mas agora vai ficando mais claro um topinho aqui, o rompimento desse topinho, dependendo de como for, e a gente vai ter que avaliar muito bem a posição da média móvel de 21 períodos, pode gerar um pivô de alto, e o rompimento dessa zona de suporte, e esse espaço para trades na ponta vendedora. Enquanto não fizer nenhum dos dois, não há nada a ser feito. A Petrobras ainda está segurando nesse suporte intermediário, mas não tem cara de compra, e segue dando de maternidade de baixo. A cela desenvolveu um movimento de alta, esse patamar aqui é o ponto mais forte de suporte a curtíssimo prazo, 13,55, 13,60. A mesma coisa na PTR-13. O setor de cirurgia, Gerdau segue caindo, ainda não bateu no patamar que a gente considera suporte aqui em 8,65, apesar do que a gente definição não sugere um cenário de repique. A CSNA tocou no topo aqui da metade de abril, em 6,57, não há sinal de reversão, chega num ponto de suporte, mas não há sinal de reversão, essa correção pode estender um pouco mais. O Ziminas caiu forte, esperava por isso, pela movimentação de ontem. Isso aqui pode ser considerado um máximo bandeira. O mais prudente para operar isso aqui seria operar com o máximo bandeira se houvesse a perda mínima do que ano de hoje, com o stop acima dessa máxima aqui. A expectativa é que o mercado venha buscar a faixa aqui dos 4,59, talvez 4,25, mas esse aqui é o ponto mais forte do suporte. Então, essa é uma zona bem importante de resistência. O setor bancário, o Bradesco não acionou o sinal de ontem, hoje forma novo sinal, 1,2G, superação na máxima permitiria até uma entrada na ponta comprador com o stop abaixo da mínima. O gráfico de Itaú, não vejo com os mesmos olhos, vejo muito mais dificuldade de Itaú subir do que Bradesco, Bradesco tem um caminho mais livre. E Banco do Brasil, me parece fraco, não consegue formar um quendo de contratação autista hoje, faz um quendo baixista, mantém aquela ilha, depois de um movimento de queda, o rompimento aqui dos 23, 10, 23, seria um sinal bem importante de queda. Então, se o mercado resolveu ir para baixo, dentro do setor bancário, o Banco do Brasil é um papel que tenderia a desenvolver um movimento mais forte, se romper esse patamar aqui. Em relação aos demais papéis do mercado, em termos de swing trade, não tem muita coisa. Hoje, na maior parte, os papéis evoluíram os sinais que a gente viu em outros faróis. Deixa eu chamar a atenção, BBS E3, segue respeitando esse patamar aqui em torno de 33,75, hoje faz um quendo de contratação autista mais significativo que os anteriores, e a superação na máxima permitiria ter a posição de essa ponta compradora, visando aqui o topo em 37,40. Embraer sofreu uma pancada nesses últimos dois pregões, que trouxe os preços a testar a cabeça desse pivô, agora reage a cabeça do pivô fazendo engolfo de alta, interessante o cenário, aqui há possibilidade de compra com um alvo no topo lá em 26,25, 26,30, 26,50. O topo aqui foi formado em fevereiro. E tem uma tosquerinha que chama a atenção, que é a PRML3, ela já está em tendência de alta, vem desenvolvendo uma pequena congestão, dá para dizer que é uma consolidação, e rompe com bastante força, uma barra de ignição que sai da média móvel de períodos, esse papel pode fluir bem, só que é verdade que essa média móvel de 200 logo acima incomoda. É um papel de grande volatilidade, baixa liquidez, é uma opção perpétua, é uma tosquer, se for operar, isso aqui tem que operar muito pequeno, eu acho que a melhor postura que a gente poderia ter aqui, seria operar na superação da máxima, o stop baixo está mínimo, só que esse é o tipo de cenário que o mercado tem que ir, embora, aciona e vai embora. se já fizer um candle feio logo em seguida, o legal é já ajustar o stop, tem que botar, nem brincam, dinheiro de pinga, não pode botar dinheiro muito pesado no papel, que nem esse. E de verdade, é só o que chama mais atenção em termos de swing trade, no dia de hoje eu não vou falar de day trades, porque eu não pude acompanhar o mercado, então, sendo bem honesto, eu não sei exatamente o que se passou, na maior parte dos papéis. Então, hoje a gente tem o farol mais curto, eu vou ficando por aqui, um bom final de quinta-feira a todos, e até amanhã.